Depois de vários meses de grande hype, Stray's chegou às mãos dos jogadores e já é considerado um dos maiores sucessos da Anapurna Interactive, a editora que tem no seu catálogo diversos títulos indie de grande potencial narrativo, mas com premissas bastante originais, como Other Worlds ou 12 Minutes. Obviamente que se o interesse em Stray's estava centrado no seu protagonista improvável, um simples gado, penso que a grande curiosidade era a sua integração no mundo com o ambiente cyberpunk mas distópico, sem a presença de humano. Os cenários repletos de neons, robôs e outros elementos futuristas mas de forma degradada, são ingredientes que acusaram ainda mais o interesse do jogo produzido pelo estúdio independente Blue 12 Studio. Aquilo que ficou por confirmar era a real qualidade do jogo em geral e se a narrativa conseguia ser interessante para nos agarrar até ao fim, mesmo considerando que esta seria uma experiência curta de cerca de 5 horas. O interessante é que o protagonista é realmente um gato, sem superpoderes, habilidades especiais ou capacidade de comunicar e isso é o que torna esta aventura tão especial, a capacidade de se contar uma história de um gato que se comporta como um gato este mia, ronrona, arranha, enfia-se pelos buracos, faz as geneiras de partir objetos, salta-se dentro de plataformas ou simplesmente enrola-se para dormir. E estas são ações fofinhas que à primeira vista assumem a captação da atenção dos amantes de felinos e julgo que o grande imediatismo do jogo foi exatamente virado para esse público. Mas depois, percebemos que a maioria destas ações acabam por ser contextuais e com impacto na narrativa e gameplay. O gato arranha as portas para que alguém as abra e Mia para chamar a atenção dos inimigos. E claro, a sua agilidade permite explorar este mundo com bastante verticalidade. E por isso sim, é o jogo de um gato sem nome com a história mais simples do que se poderia imaginar. O felino perdeu-se da sua família e precisa de encontrar o caminho para casa. O gato acaba por cair de uma cidade sem humanos habitada por robôs inteligentes com uma personalidade muito interessante de explorar. Todos eles têm algo a dizer e vão preenchendo os buracos daquilo que o jogador necessita saber sobre a narrativa. Mas é claro, o gato em si não fala e tampouco compreende o que os robôs dizem. E é aqui que entra o pequeno drone B12 que se torna na chave central da ligação do felino a este mundo. É através deste que passamos a compreender os robôs, as mensagens das placas e a interação geral com este mundo futurista. Inicialmente, o jogo parece um walking simulator numa experiência linear sem grandes interações que serve para apresentar ao jogador não só as ações do gato mas com o próprio mundo. Até que o jogo se abre um pouco mais apresentando-nos pelo menos duas áreas centrais da cidade que requerem mais exploração com diversas personagens para interagir e receber simples missões secundárias e outros elementos curiosos. Apesar do nosso companheiro ser inteligente B12 soft de amnesia durante a história vão recuperando fragmentos da memória e a noção da sua existência sendo um dos pontos interessantes a explorar pelo jogador. A recuperação dos fragmentos da memória está também ligada aos colecionáveis que devem procurar durante os capítulos da aventura. No total, basta umas 5 ou 6 horas para completar a aventura ou um pouco mais para completar a 100%. E apesar de curto, como já se esperaria que fosse, é uma viagem que vale bastante a pena. Um dos aspectos interessantes é a jogabilidade. Sabemos que o gato se comporta como um gato mas isso não o impede de interagir com os elementos do cenário com a ajuda do androide. A ideia é encontrar os caminhos para os objetivos e muitos deles temos apenas pistas. Encontrar códigos para destrancar computadores ou cofres e claro, aceder a objetos que podem ser entregues aos robôs. Mesmo as missões secundárias giram em torno destes elementos tal como o músico precisa das pautas das melodias que podem ser encontradas na cidade. O jogo não é assim muito desafiante no geral mas ainda assim tem alguns elementos frenéticos. Os pequenos insetos atacam as criaturas orgânicas e mesmo as sintéticas obrigando o gato a usar a sua agilidade para os evitar. Mas à frente descobre-se uma arma que os elimina mas com utilização limitada que se torna parte dos puzzles para resolver. O que é igualmente interessante neste mundo é que as máquinas não estão habituadas a criaturas orgânicas e o gato acaba por se tornar uma espécie de messias a ajudá-los muitas vezes a fazer coisas tão básicas como passar por pequenos locais estreitos que os mesmos não conseguem fazer para executar algo. A componente audiovisual é um dos aspectos mais importantes desta experiência. os cenários futuristas mas de cadernos praticamente pós-apocalípticos é um contraste que continua a funcionar um misto de abandono da cidade mas com os locais mantidos a funcionar pelos próprios robôs o que convida a explorar. E depois toda a atenção das músicas leva-nos a registrar como provavelmente uma das melhores bandas sonoras do ano. Esta foi certamente inspirada em Evangelice para Blade Runner por isso não só visualmente lembra o filme clássico como também na sua componente sonora. E o modo geral estreia um grande jogo. que se manteve dentro das expectativas ainda assim não deixamos de sentir que poderia ser um pouco maior se o estúdio introduzisse mais algumas mecânicas diferenciadoras e puzzles relacionados. E como não tem elementos que justifiquem repetir a experiência sendo fácil e rápido de platinar é muito bom enquanto dura mas rapidamente o vão arrumar. O anatípico no que diz respeito ao lançamento de jogos e com um realce nos títulos indie não é muito difícil colocar esta aventura na lista dos melhores de 2022. joguem sobretudo se tiverem uma subscrição plus pois será gratuito na Playstation 5 e vão ter uma experiência imersiva e divertida enquanto duram. de 2022. Legenda Adriana Zanotto